Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o cantor Márcio Silva, muito tempo sem passar por aqui, muito tempo sem gravar um vídeo para vocês, então desde já eu quero agradecer a você que está seguindo a nossa página, a você que se inscreveu no nosso canal e você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá, canal do cantor Márcio Silva e segue a página lá do cantor Márcio Silva pelo Facebook, eu quero passar aqui para vocês uma agenda que vai se realizar uma festividade, vai inaugurar uma igreja de passandeiras para vocês aqui dia 7 e dia 8 de março agora, mês que vem, nós vamos estar ali com vários cantores, adoradores do Senhor, juntamente com o pastor Luno, o endereço aqui é a Avenida Luiz Lírio, número 1, barra de Macaé, tá? Então você já está convidado para estar conosco ali, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Vem viver mais, vai ser benção demais, dia 7, dia 8 de março, vai inaugurar a igreja, né? Com o pastor, pastor Luno, pastor Luno, forte abraço, meu querido. O preletor ali é o pastor Aurélio Silva, pastores locais, pastor Luno e missionária, né? Temos aqui a presença da cantora Júlia, né? Júlia Santana, cantora e missionária, né? Roberta Souza, cantor Jamil, né? Cantor e pastor Renil Santana e banda. É maravilha, né? Vai ser benção demais, dia 7 e dia 8 de março agora, vai cair no sábado e no domingo. Dia 7 cai no sábado e dia 8 cai no domingo. Eu quero convidar todos vocês, tá? Para estar conosco ali, vai ser uma benção demais, né? Vai ser maravilha. Dia 7 e dia 8 de março, com o pastor Luno, tá? Ali na Avenida Luiz Lírio, número 1, Barra de Macaé. Você não pode perder, você não pode ficar de fora, tá bom? É uma das nossas primeiras agendas em meio de março. E em outro vídeo eu vou gravar aí a outra agenda, né? Que nós temos também no mês de março, tá bom, meus queridos? E que Deus abençoe a todos. E convido a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá. E para você que não segue a nossa página do cantor Márcio Silva, tá bom? Um abraço, rapaz.